Vai lá, valendo, sem corte Valendo Vestido de cetim Na mão direita Rosas Vou levar Olha a lua mansa se derramar Ao luar descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seressa que um dia eu fiz Por onde for quero ser Já me fiz a guerra por não saber Que essa terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde for quero ser Me chega, me chega, me chega, me chega Me chega, me chega, me chega, me chega Rodei de roda andei Dança da moda eu sei Cansei de ser sozinho Verso encantados Ei, meu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei Ei, no passo da estrada só posso andar Tenho o meu amor a me acompanhar Vim de longe Vim de longe, léguas cantando Eu vim Ou não faço trégua Só mesmo assim Por onde for quero ser Já me fiz a guerra por não saber Que essa terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde for quero ser Lá, 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 lá Lá, 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 lá Amor me leva amor Por onde for quero ser Me leva amor Por onde for quero ser Por onde for quero ser